Os nossos amigos foram dar uma corrida, mas o Senpai não tem assim muita resistência. Mas quando vê a bunda da Nagatoru, até se anima e começa a correr mais rápido. Veja só. Bom dia pra você! Anda, vamos começar, bora logo! Não tem esporte pior pra mim do que a corrida. Se animou agora? Já chega. Que papo é esse? Pra mim já deu. Fracote! Fracote? Até uma criança tem mais determinação do que você. Ué, o que foi? Ficou magoadinho? Se quiser me pegar, vai ter que me alcançar primeiro, tá? Não precisava me chamar desse jeito! Não, até lá vai ser piolinho! Piolinho é tua mãe! Depois de uma corrida é muito importante fazer os alunamentos. E a nossa amiga faz as posses mais atrevidas para o seu pai ficar todo animadão. Vejam só. Eu disse que você ia conseguir se tentasse. Eu não sei como, mas eu consegui. Agora que a gente correu bastante... É hora do alongamento! Vai aliviar um pouco da fadiga muscular de manhã. Você consegue dobrar o corpo pra frente? Desse jeito aqui, ó. No que você tá pensando, hein? Então. Eita, isso aí já é demais! Senta ali rapidinho, tá bom? Calma que eu vou te ajudar. Vamos alongar as laterais agora, tá? Vamos lá! Espero que tenham gostado do vídeo. Caso não tenham gostado, coloquem em não gosto. Ou se gostaram, coloquem em gosto. Poder saber a vossa opinião. Ou então mesmo podem escrever aí embaixo nos comentários a vossa opinião. Obrigado por assistir até ao fim. E até ao próximo vídeo. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.